Sextou e sextou com temperatura mínima de 21 graus e a máxima será de 34 graus aqui em Três Lagoas. Gente, 21 graus, meus amigos, é bom amanhecer o dia com essa temperatura, porque os costumes da nossa cidade é 25, 26 graus, 6 horas da manhã. O tempo segue aberto aqui, sem previsão de chuva. Nós vamos confirmar isso para vocês que estão nos acompanhando pela TVC e também pela nossa live, abrindo aqui a nossa janela do TVC agora com imagens feitas pelo Alfredo Neto. Olha isso, gente. Essas são as imagens da nossa cidade, do tempo aqui de Três Lagoas. Sol, tempo aberto, não tem previsão de chuva. Quem está vindo passar o final de semana para cá pode ficar tranquilo. Você que vai pegar a estrada, aqui, tempo aberto. 365 dias no ano, né? Se chove, são 60 dias, gente, porque o resto aqui é tudo de calor. E olha, os próximos dias serão de temperaturas mínimas aí, de 19, 20 graus, mais ou menos, tá? E a tarde, calor segue normalmente, podendo chegar até a máxima de 35 graus. Não só aqui em Três Lagoas, mas também nas demais cidades da região leste. Então, vamos conferir aqui no nosso painel como que fica esse final de semana aqui na nossa região. Em Mato Grosso do Sul, olha, Três Lagoas mínima de 20 e máxima de 33 graus. Brasilândia mínima de 20 e máxima de 33 também. Água Clara mínima de 19 e máxima de 33. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 20 graus e máxima de 35. Para Naíba, mínima por lá é 18, máxima de 33. E Inocência mínima de 20 e máxima de 33 graus. Essas são as temperaturas aí para este final de semana que se aproxima. E semana que vem, mais temperatura baixa, né? No início do dia e à tarde o calor segue normalmente. Normalmente.